Fiz uma caixa com o que deixou das suas coisas Na minha casa e queimei E a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei No celular eu te deletei Não deixei nenhuma foto sua Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a serão, não, um babaca que trai É foda, a gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você Paz, sou mais alguém Te superi Já chorei Hoje eu não choro mais Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a serão, não, um babaca que trai É foda, a gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você É foda, a gente se engana, se engana na cama Te superi Já chorei Já chorei Hoje eu não choro mais Te superi Já chorei Hoje eu não choro mais Te superi Te superi Já chorei Eu te superi Já chorei Hoje eu não choro mais Mas, o Coisa Linda Que menina maravilhosa, gente Coisa linda Desculpe, ei, 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 ei Ei, ei, ei Já chorei Hoje eu não estou no mar Um salva de palmas pra você Que lindeza Um salva de palmas pra você